Ele é um colosso, ele é paulista de Mato Grosso, ele é um colosso, ele é paulista de Mato Grosso. Tanto faz ser de Mato Grosso, tanto faz ser de Macaé, o que interessa é ser bom brasileiro, isso ele é. Ele vem aí, não demora não, ele vem aí com uma bassoura na mão. Ele vem aí, não demora não, ele vem aí com uma bassoura na mão. Tanto faz ser de Mato Grosso, tanto faz ser de Macaé, o que interessa é ser bom brasileiro, Isso ele é. Ele vem aí, não demora não, ele vem aí com uma bassoura na mão. Ele vem aí, não demora não, ele vem aí com uma bassoura na mão. Ele é um colosso, ele é paulista de Mato Grosso. Tanto faz ser de Mato Grosso, tanto faz ser de Mato Grosso, tanto faz ser de Macaé, o que interessa é ser bom brasileiro, isso ele é. Ele vem aí, não demora não, ele vem aí com uma bassoura na mão.